Ainda embora o Guilherme da Da Maravilha. Guilherme ontem pediu a rescissão de contrato porque recebeu uma bela proposta do Antaliaspor. Antaliaspor. Vai jogar ao lado de Eto'o? Bem, eu vou falar uma verdade que pode até causar a minha cabeça, né? Mas, Guilherme, obrigado pelo que você fez. E agora o Atré vai dar chance a outros mais competitivos, com mais amor à camisa. E, Guilherme, vai em paz, muita sorte, mas o Levi está certo e liberado. O Guilherme divulgou através da assessoria Francis Mello, assessoria dele, uma nota agradecendo a torcida, disse que sabia da grande responsabilidade de jogar no Atlético, onde ele teve um ciclo vitorioso, né? 10 de julho de 2013, ele ressalta como um momento importante da carreira dele, todos sabem, né? Porque nós agradecemos muito. Aquele gol na Libertadores e tudo mais. Eu não sei ainda não, viu, Leopoldo? Leopoldo se quer. Mas, Guilherme, deixa eu falar. Eu acho o Guilherme que é igual o Silvio Caldo. Despedido, fez 80 despedidos. Ainda tem que depois fazer exame médio, não sei não se ele não volta, hein? Vamos esperar, vamos aguardar. Como já...